Aqui mostra o que que tem ó, tem a luz, o leopardo com 1.100 se não me engano Então a gente ativa aqui e a gente vai automaticamente aí e pegar os confetes né Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui com vocês mais um script muito top, mais um vídeo muito legal Pra esse jogo aqui que se chama Blocks Fruits, beleza rapaziada? E hoje eu vim trazer aí um script muito bom do Celebration Event né Que é um evento que tá acontecendo aí no Blocks Fruits E bom rapaziada, com a ajudinha aí do Hoho Hub, beleza ó, como vocês podem ver Aqui em Mine, ele já tem essa nova opção Celebration Event, beleza? Então ele já atualizou justamente pra essa atualização né, pra esse evento do Blocks Fruits E aqui a gente tem o seguinte, aqui a gente tem o número de confete, Open Celebration Shop Aqui mostra o que que tem ó, tem a luz, o leopardo com 1.100 se não me engano É, confetes né, Limited Color, 1000, nossa muito top rapaziada Tá muito interessante né, essa loja Tem a luz também né, tem a fruta da luz E o que compensa realmente é a leopardo, mas muita gente vai pegar a leopardo E é o seguinte, então bora aqui rapaziada A única coisa que a gente tem que fazer é coletar baús E aqui a gente tem o Auto Schist Jet Celebration, beleza? Aqui diz, Will outfarm another not find Schistius or maxed loot Então a gente ativa aqui, e a gente vai automaticamente aí E pegar os confetes né E bom rapaziada, eu creio que em mais ou menos Algum pouco tempo, não tão pouco tempo né Tem alguns baús que dão mais confete Mas aproximadamente aí uns 10 minutos Ou 30 minutos A gente vai conseguir bastante confete E conseguir uma fruta boa né Talvez até mesmo a leopardo Ele dá um lagzinho mesmo, beleza? É do script, relaxa, é normal E seria muito top se a gente conseguisse aí né A leopardo e fruit E bom rapaziada, juntamente com o script Ele tem Outfarm, Outbound Farm Master Fruit Tem diversas opções, já trouxe muito ele aqui no canal Também é mobile, então se você é mobile rapaziada Você também vai conseguir pegar os confetes, beleza? Só que atenção que você precisa pegar a key do Hohohub Porque a função de confete só tá disponível na versão com key Então a gente tem que pegar a key Mas como pensa rapaziada, é rapidinho a gente pega a key E a gente já começa aí né, a pegar os confetes Vamos pegar aqui agora acho que um baú azul Bora ver quantos confetes que vai tá dando Pegamos aí um baú azul Três confetes Ali tem outro azul do lado Também três confetes Então acho que baú azul Não, é aleatório rapaziada Achei que baú azul dava mais confete Não dá não, é aleatório viu E a gente já tem aí 42 confetes Então compensa Eu achei bastante interessante, beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam também Se você gostou se inscreve no canal, beleza? E se você tem alguma dúvida Manda mensagem pra mim lá no Instagram do canal Arroba Juninscripts Que lá eu vou estar respondendo todos vocês bem rápido, beleza? Porque é limitado rapaziada Muito limitado Eu não sei até quando vai esse evento Eu não sei até quando vai aquela loja de confetes Que vale muito a pena a Leopard por 1100 confetes E eu espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado vocês Um grande abraço E falou seus gads O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oi!